O Tribunal de Contas do Estado, reunido na manhã de hoje, acatou um pedido de um representante da Comissão de Transição do Governo Futuro. O advogado Germano Silva solicitou que o tribunal acompanhe os pagamentos dos servidores do Estado e também dos terceirizados para que não haja perigo de que o caixa do governo fique vazio para o complemento do pagamento de dezembro. Foi requerido hoje por parte da equipe de transição que o Tribunal de Contas faça um acompanhamento de todos os pagamentos a serem realizados pelo Estado do Piauí até 31 de dezembro, porque há um receio de que não seja priorizado o pagamento dos servidores e dos terceirizados. E não havendo essa priorização por parte do governo do Estado, corre a um risco eminente de que a folha do mês de dezembro não venha a ser honrada pelo atual governo ou que fique para janeiro, mas que não haja nenhum recurso em caixa para o pagamento dessa obrigação. Pelos cálculos levantados pela comissão de transição, o Estado há uma previsão de arrecadar do dia 17 de dezembro a 31 de dezembro algo em torno de R$ 163 milhões. E o pagamento da folha líquida está em torno de R$ 191 milhões. Ou seja, se não tiver um efetivo controle por parte do Tribunal de Contas da prioridade desses pagamentos, já há um grande risco de não haver o pagamento da folha de dezembro. E um risco ainda maior de ficar um montante muito elevado sem disponibilidade financeira. A disponibilidade financeira quer dizer que o governo do Estado deixou empenhada a folha, mas não deixou recursos em caixa para que seja feito esse pagamento pelo próximo governador. Ou seja, vai haver o atraso, poderá haver o atraso da folha do mês de dezembro.